Já no palco temos o bailinho dos apanhados de carnaval com o tema de dança do John. O autor é Hélio Costa, as cantigas são do grupo, a música de Telmo Aguiar. São 24 elementos e tem duração de 40 minutos. Um aplauso para eles. Aplausos 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 É hora da saudação a todos que estou a ver. Saudar não é obrigação, mas sim um prazer Cumprimentar é um desejo deste grupo de juventude Dar-vos um abraço e um beijo, muita paz e saúde Nosso carnaval chegou para nos trazer alegria Peço a Deus que abençoou esta freguesia Olhando as maravilhas espalhadas na ilha inteira Há carnaval mortas ilhas, nenhum como na terceira Dias do Senhor, sempre a gente não sei Sou a história que há de estar em mim O amor passou, o amor é igual O amor passou, o amor é igual Voltar a este salão E para vocês cantar É uma satisfação Para sempre recordar Olhando esta plateia E ver-vos a sorrir Jamais me passa pela ideia Aos palcos não subir Tão bom receber vosso carinho Nunca me sai da lembrança Chegar ao vosso cantinho Sinto-me, sinto-me, sinto-me uma criança Ao passar de cada dia Era mais a ansiedade A vontade que sentia Voltar a esta sociedade Dias do Senhor, sempre a gente não sei O amor passou, o amor é igual E abraçado, o amor é igual O amor passou, o amor é igual Para o surdo, o amor é igual Voltar a este salão Cumprimento o imigrante Que nos vem visitar Do seu lar tão distante Para saudades vir matar Nesta ilha acolhedora Como não há outro igual Tão linda e sedutora Como o nosso carnaval Aproveitem este dia E também nossa amizade E com a nossa alegria Matem a saudade Depois de cumprimentar E das saudades que mostramos Vamos apresentar O assunto que ensaiamos Tão linda e sedutora Para a nossa alegria A saudade O amor passou, o amor é igual Vamos Que nos vem visitar O nosso carnaval E agora com alegria O sabor desta melodia Sem querer e fadar muito Não saia do seu lugar Não saia do seu lugar Porque vamos apresentar O tema do nosso assunto Que nos vem visitar E o nosso carnaval E o nosso carnaval Opa, mas há muitas coisas Que me dão Olá, meu primo O que é que tu fazes aqui? Onde é que tu fazes aqui? Onde é que tu fazes aqui? Já é bastante. Mim, desde que foi para o Canadá, nunca mais vira o nosso carnaval. Ai, se tu perdeste... Mim, adoro o carnaval desde criança. Mim tinha dança e aqui em uma coleta a representar. Dés, assim, xixi. Já, primo, este ano vim fazer uma dança e o primo tem que mostrar. Ah, primo, eu vou-te ajudar, posso crer? É lá, mas agora se calhar ainda dá tempo para fazer uma dança de carnaval. Dá, primo, dá. Ah, mas tu não tem que arranjar assuntos e tocadores, dançarinhos e ensaiadores e só falta uma semana e tela. Oh, primo, e dinheiro em ti em mão? Oh. Até comprava metade em lhe terceira. É, oh, e ideias com o senhor? Oh, vim ter ideias quanto as queira, primo. Ah, e assim agora de repente para onde é que eu vou arranjar a pessoa? Oh, primo, leva dinheiro e paga-se a gente. Vim ter que fazer uma dança de carnaval. Sim, talvez. Oh, primo, eu vou ver o que é que posso fazer. Amanhã e depois peixe ao caminho. Ah, mas o que é que o primo quer fazer? É uma dança ou um balinho? Oh, eu vou querer fazer uma dança de paneleiro. Oh, primo, não há dessas danças de paneleiro? Oh, yes. Yeah. Minha filha lá fora no Canadá. Oh, oh, miss, é danças de paneleiro. Yes, this, danças de paneleiro. Não há de ser dessas, não faz mal. Não é, primo? É, parecido. Ora, eu amanhã vou dar uma volta por aí. Oh, não, primo, se precisar mais dinheiro, tem aqui. Oh, 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 primo, e este assunto que o primo quer fazer? Quantos personagens a gente vai a meter que é para saber quem é, que pessoal é que eu vou reger? Oh, primo, não saber assim de repente. Oh, mas se for a ideia que eu tenho aqui em mente, leva bem cinquenta pessoas a falar. Cinquenta. É como a dança do Berto Felipe. É, o homem está para fazer cinco danças. Oh, yes, está para fazer cinco danças? É, mas isso não é assunto de citesarinhos. Oh, primo, é falar sobre uma dança. Ah, oh, oh. E essa é dinheiro? Yes. Oh, primo, leva um padre. Leva quem? O pai. Ah, isso é quem é? Leva um mala. O quê? Primo, a mãe! Ah, sabe bem quem é isso. Ah, leva vinte e cinco... vinte e três filhas... Vinte e três! Leva vinte... vinte e cinco filhas... Pum! Oh, é isso, primo! Oh, e como isso foi um passo suscrito em mil novecentos e novecentos e novecentos e deus, aproximadamente, primo? Oh, se as filhas de casal já querem parir, deixa-me chamar gente! Pum! Oh, sencão! Oh, sencão! Oh, sencão! Oh, sencão! Oh, sencão! Estou aqui, mamãe! Oh, sencão! Oh, outra vez eu estava morra! Não é mesmo que a mãe está nervosa! O que fuma? É, porque a mãe era me ter passando esquerda! E eu não acostumo de braços desta maneira! Oh, meu pai! Ai, meu pai, só se que eu fui a escoar um dólar meu, não é vinda depois ainda, irmã? Só se vão. Oh, Rita! Olha aí, olha aí. Oh, Rita, tem uma estera para te contar. Ah, acho. Olha, e tem o primo que veio com a nabar e ele veio-se esmerda fazer cá uma doça de pão bem. Foi. E eu... E eu tive a pensar, coa, ele também não sabe que se eu casar, a gente podia ganhar muito dinheiro. Olha, vê lá se começas a esboquear e acaba já com essa pujança. Olha, isto é assim. Oh, isto é o dinheiro que ele acabou de me dar para eu arranjar pessoal para a dita dança. E ele disse que tem mais que eu preciso. Então vem-me logo ao juiz um pensamento bem maligno. O que for? Olha, aí vou dizer a ele que tu tocas violão. O que foi? E a nossa concessão toca vandalinho. Hã? Oh, pai, espera aí, mas eu não sei-te coar nada. Nada, 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 pai. Também não é preciso que eu não apercebo nada de danças. Vai vir quieto, querido. Olha, realmente, tu devias falar para mim. Realmente, é um pensamento bem forrido com a crise que vai para aí. E vocês não têm a mente de dinheiro quando ele vier comigo aqui? Aqui é a nossa casa? Sim, o Johnny vai vir aqui em Mazé falar para vocês irem na dança. A gente vai. Mas vocês fazem-me contas que a gente nunca se conheceu, que é para não haver desconfiança. Oh, pai, pai, mas a gente para onde é que vai se a gente não sabe-te coar nada, pai. Olha, Conceição, e tu também não me chamas de pai. Não estão? Que é para atento, não é ficar desarmado. Estamos com os negros. Estamos com os negros. Estamos com os negros. Outra vez, aquela unha da mulher, não é para mim outra vez, é sempre a mesma coisa. Vem, mulher, dói-me na posse. E puxa para a espérito, está lá? Então, a espérito, está lá. Ah, pai, tomaste o filho de mamarão? É, homem, sou. Ah, pai, a mim está de ser daqui. Tu eras um miúdo. Xixi, não é? E é-se, um baby. É, homem, as minhas passam os dias a Portugal, fã? Yes, vim fazer uma dança de carnaval, uma coisa para aguentar com tu. Oi, tu também vás na minha dança. É, homem, eu não vou. Onde vás? Há mulheres de carnaval. Homem, vás na minha dança. É, homem, já vou na tua dança, já vou, sim, senhor. Oi, e tocas alguma coisa? É, homem, troca. O que é? Campainhas de porta. Tocas campainhas de porta? Também é uma sincera. É, homem, não deixa eu vir, não é? Campainhas de porta, não é só? Oh, oh, primo, eu preciso conversar. Então, está tudo bem? Olha, eu já arranjei pessoal para representar. Oh, yes? É. Educadores que ainda não arranjei. Oh, primo, eu mesmo arranjei um. Arranjaste um? Yes, vou tocar campainhas de porta. É o, campainhas de porta para uma dança. Yes? Oh, eu também conheço duas raparigas que elas tocam muito bordo. Yes? É. Mas elas vão ter de pedir muito dinheiro, certamente. Então, primeiro, o que é que tem? Vamos já falar com essa gente? Ah, Conceição! Conceição! Anda cá depressa, Conceição! Olha, a mãe foi a casa de Chico Caneca pedir emprestadas de violão e também pedi-aste a Rebeca que vai ser a nossa salvação. É, mãe, mas isto vai ser como sempre mais impossível de mulher. Não vai? É, vai, velha pequeninha, uma da gente sabe. Boa! Oh, mãe! Mas também nunca pegámos numa mala assim, hein? Pois não. Fica-me bom. Oh, mãe, isto é uma talanóvel. Outra vez? Ei, ei, ele está a rebriar, mãe. Deixa-a ver. Oh, mãe, isto é o pai a mandar uma mensagem para mim. É? Que ele diz que já vem aí. Mãe, mas como é que a gente nesta sai? Olha, a vida te firme aqui e nunca chames a ter pai de pai. Oh, mãe, não. E deste todo isto impurro, mas como é que eu vou chamar o pai então? Oh. Como é que eu chamo? Ah, mãe. Tu vais chamar-o de pai a tô e queres burro. E até pode chamar-o de burro. Porque pai é que não. E burro, não. E o pai é que pode chamar-o de pai a tua senhora já chegou com a sua vida de mulher. Pra matar a saudade de quem é essa, que também pode chamar-o de pai. E fico aqui quietinha assim. Sim. Fazem favor de entrar. Quem são os senhores e como é que há a fazer? Boa tarde, senhora. Boa tarde. Por que eu e minha mãe a gente toca montes de banho? Oh, e somos duas tocadoras de confiança. Oh, mas Misha está disposto a pagar? Será que mil dólares vão dar para ir a tocar na minha dança? Mil dólares, não. O Junkoal paga-me mil e seiscentas. Com o Gustavo eles pagam-me voar. Oh. E a mim? A mim eles pagam-me mil e novecentas. É porque toco muito melhor que a minha mãe. Oh, prima, e que tal? Qual é a tua opinião? Minha ira ter que eu toqueira. Oh, ainda vou-lhes conhecer na cela esqueceu. Não? Mas já há quem diga na ira inteira que é Rebeca e Violão é o melhor que tem na terceira. Oh, meninas, minha gora não ter dúvida nenhuma. Vocês na minha dança vão-lhe tocar. Aqui tenho duas mil dólares para cada uma e amanhã começamos a ensaiar. Tu és muito bela. Oh, prima, agora já não falta muito. Para você ficar com o posto. Oh, não? Ainda nos falta o assunto. Primo, a gente vai falar com o Alcáosta. Ok. Ah, então, filhinho, estás a ver? Agora que vamos comprar o que nunca tivemos. Oh, meninas, eu ainda estou para saber como é que vamos fazer uma coisa que nunca fizemos, má. Isto vai ser coisa? Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Folhas, 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 uma remessa. É, da marca Tadeu. Ora, eu agora estou com um bocadinho de pressa que eu vou fazer um assunto para só um barco de moço. e vou fazer um barco de moço. Eu agora estou com um barco de moço. Mas não vou fazer um barco de moço. Não vou fazer um barco de moço. Mas não vou fazer um barco de moço. Agora, agora, agora nem pensar. Eu ainda tenho aí três, três, três assuntos para acabar e já temos no mês de Fevereiro. Oh, senhora, ela rege uma coisa qualquer, uma coisa que o povo gosta de ver. E vocês têm alguma ideia sequer do assunto que querem fazer? Oh, 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 primo, diz aquela ideia que tu tinhas. Oh, me esquecei-se dela à coa. Oh, senhora, a gente faz aí um cara de arroba galinha. Oh, yes, primo, isso mesmo. Isto é um assunto que me dá, põe. Isto, isto, já se fez. Isto foi sobre uma torrada. Oh, yes, é isso mesmo? Isto é um assunto que me dá. Pronto. Isto foi sobre uma velha reformoa. Oh, yes, primo. Isto, lembrem-me, isto é um assunto que me dá. Pronto, já é isso, bicho. Oh, 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 sim. Isto, isto, isto vai ser fraco. Isto vai ser fraco. O que é isso? E se fosse sobre dois telereões? Oh, yes, é isso mesmo? Isto é um assunto que me dá. Não, primo. Oh, shit. Dois telereões, não? Não, telereões. É, olha. Dois telereões, não? Vocês querem um assunto que me dá. Um, uma velha a pedir boleia na reta da xeada. Oh, yes, orado, isto mesmo? Isto é um assunto que me dá. Oh, senhor, não me despegue um assunto que me dá. Está? Estou pronto. É isso? Eu tenho isso, mas isto é uma dança de espada. Oh, yes, é isso mesmo? Ele se ensinou. Agora, e o meu é que vai ser o puxador. E não é mais nada que falar. Oh, senhor, mas o que então eram as cantinhas daquelas cheias de emoção, bota as pessoas todas a chorar. Oh, senhor, é um carnaval. Eu vou ver o que posso fazer, mas, por enquanto, eu estou muito apertado. Oh, senhor, eu estou tanto contente que até estou todo a tremer. Oh, senhor, thank you. E muito obrigado. O que é que o primo tonto está para ir dizer? Ai, o homem aí estava aqui a dizer que essa dança de espada que tu vais fazer vai ser coisa para brinche-lhe. Oh, yes. Oh, meu Deus, não é possível. Vamos para o isaac que está na hora. O isaac é na garagem do japonês. Ah, Jesus, nossa senhora. Oh, pai, pai, como é que é pego na Rebeca, pá? Olha, agora é que piorou. Ah, imagina, já sei. Olha, é assim nesta poção. Põe o queixo aqui. Aqui em cima. Ih, não, aqui em cima. Ah, sim. E esta mão segura-se aqui. Assim? Aqui em cima. Assim. O braço do arco, sempre no arco. A mulher toca nas cordas, senão é tal. Assim? Assim. Pronto, já estás ouvindo. E como é que é pego no violão? Oh, Rita, isso aí não sei então. Perdura o pescoço e começa a tocar. Mas tocar o coi, se eu nunca toquei. Tu assim só agravas mais o clima. Oh, Rita, e já disse que não é? Sei, e mexe com a mão para baixo e para cima. Vamos ver o que a gente está nos atrasado. Vamos embora, com o estilo, pá. Sim, vamos. Vamos lá. Está para cá, menudo. Não é? Ah, sim, seguiu. Está para o coi? Está bem. É isto? É disso que foi o Costa? Isto vai ser o meu pescar do arco. É você já virando as cantigas de Balcosta fez para mim cantar? Ah, ei, ei. Estou tão contento que nem sequer, quase nem sequer chegava cá. Eu vou um par da frente do Guasco Canadá. Isto é o que? Ok. Está a frente? Está, meninos? Oh, primo, já podes apetear? Cada um para a sua... Cada um para a sua... Oh, calma. Deixa eu ir para a sua presidão. Primo, diz para mim apetear. Está bem, pronto. Cada um para a sua presidão. Ah, menino. Ei. Oh, chefe. Para trás. Mãe, é? É, as senhoras é que vão a ferir. Ah, é? É. Estou quase em casa. Não, precisa. Só ali o bem, para mim. Eu vou a que serve-se? Ah, meninas, aí firme, já é minha. Primo, agora que pode acontecer. Olha, agora vocês amarram-se a pecuçar e depois a moda da salvação. Ah, primo. Ei. Mas, ministro, é que tem que reparar. Aquilo é nova nova do Camilão. Ah, Jesus, Nossa Senhora, quem morre da Gnuia. É, isto é uma moda nova agora. Para dar mais de cinco da modaia. Oh. Desculpe. Assim a gente vive ela e tem outra apresentação. Oi, senhora. Pronto, pronto. Para mim, é tudo igual. Eu toco em qualquer pecel. Ah, ah, por aí. Ah. Essas coisas em carreira, eu acho bom-lhe namorar aquela gaja de violão. Ah, pá, tudo isso que eu gosto para ela do lado. Oh, my God. Mas, de ela ter uma perna muito barra. Ela me deu para o amor deste encudiado. Olha que o marido dela matou um gaja do ano passado, só porque ele arrefiou para ela. Oh, cheita, merda, primo. Oh, primo. Ah, outra vez, primo. A da Rebeca também é muito linda. A mim gosta muito de jeito dela. Oh, primo. O marido é que ela piou ainda. E ficou um gaja numa cancela. Oh, shit. Oh, o tempo está-se a passar. Daqui a bocado eu vou-me ver. All right, all right. Vamos então começar. Tocam vocês a marcha agora. Qual é a exposições das notas que nós informamos de efetuar nesta maldoria? Notas. A gente não tem notas. A gente só tem troques. Notas, as notas, as notas, é... La, la, fa, mi, re, vou, fa, la. Si, do. Não é lá, é aqui. É aqui. É ou não? Não, não é lá. Para tudo, para tudo, é bom. Não é assim que se puxa uma dança de espelho. Isto assim é um balinho. Se calhar tu tens razão, então vamos à moda da saudação ou depois aprende a marcha devagarinho. Só nas mesmas notas. É não, agora diferente, agora é em dó, lá, si, fo, lá, ré, milho, fofó. Está bom? Está bom? Está bom? Está bom. Com o bernap de me ter fubival, passou aquilo é neste salão. E tu tens os olhos tão lindos... Ei, 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 pá! Pá, tu não fizeste nada ainda. Não? Não. Isto é assim. Presta atenção. O Primo vai ser o Primo? E o Primo vai aprender o Primo. O Primo vai aprender os outros fazer o que o Primo vai fazer. E o Primo vai fazer o Primo? Ah, men, já é a edição à música. O Primo vai aprender o Primo. Escuta, isto é a mesma música? É, as mesmas notas. É só para ele aprender. Boa noite ao gente linda Que eu vejo neste salão. Esta tua graça infinda Está linda ao meu coração. Pá, amor! Pá, amor! Filipe! Mas o Mirro está a pagar, portanto me encanta como entender. Então arranja-o para o meu Roac e cá não tenho pechorro nenhuma para destruir. Boa noite! Ei, ei! E o que é que te deu? Vá lá, mas é cagar. Tu não é diga este vez em São Bartomeu quando chegaste ao Canadá. Ah pá, tu és mesmo um mamão. Já não foi um tebalinho. Com o famoso que deu, eu te fiz ficar a cantar sozinho. Não fui um tebalinho. E eu? E eu? Que tu és bem. Ó pai! Ó pai! Ó pai! Ó pai! Ó pai, chega aqui! Ó pai, chega aqui! Eu também lhe vou me inverno. E já estou a ficar afasta desta tradela pai. Vou me inverno. Pega aí nela! John! Adeus! Tem-nos plena John! Pai! Pai! Parei-te! 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 Também és meu filho! Não, primo! Não, primo! Ah, toma calma aí! Pai! Mas menina-me despeis-te agora! O primo é um fader dela! Elón! Ei, Elón! E eu? Também vou embora! É porque eu não vou deixar a nossa filha aí sozinha! Tu, quando chegares a casa... Estás ao jantar em cima da mesa da cozinha! Pega nele! Bem duque! Cê vão comer-la nunca ouve! Ei, Elón! Crazy! O White, primo! O White, primo! O primo ranzo-bando daquela Maria! Oh, my God! Então por isso o primo dizia que o ranzo-bando dela era muito ruim! Ah, ah, Elón! Não, John, primo! Não, John, primo! John, está ruim que o primo! Oh, 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 John, toma calma! Não! John! John, toma calma! Calma! Não toques-me, John! Hã? Não toques-me! Quem é esse? John, oh, oh! John, toma calma! Oh, oh! É melhor, tem a risa! Oh, oh, oh! Essa história ia demorar foi a te contar toda de princípio até ao fim! Mas para o ano que tu vieses cá eu ia te contar tu-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Está bem? Adeus! Estar bem-me! Está bem-me, muito longe! Não toques-me! Oh, não! Não! Isto é mesmo uma destreza e fina. Só de não haveres o meu prêmio foi-o confiar. Algo que não, nem não saber bem ainda, mas eu acho que fui enganado. Com esta que nunca contei, me ficar mesmo sem resposta. O que vale foi o que ainda paguei foi o assunto ao Alcosta. E desta forma terminou o tema que a gente ensaiou numa alegria sem igual, para vir aqui abraçar e com muita alegria honrar o nosso lindo carnaval. Música 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 Sala cheia de beleza, sala cheia de emoção, não deixes que a tristeza ocupe o teu coração. Sei que custa despedir, mas vivemos na mesma terra, é muito pior sentir o pavor de uma guerra, matar crianças inocentes só por causa do poder. trocar, trocar as armas por presentes é mais bonito, podem crer, antes comer umas migalhas, do que numa arma pegar, e prendam os canalhas, que só pensam em matar. Música 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 Obrigada.